Fala aí, humanos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aí, por alguns motivos. Hoje eu vou brincar no hall de vento. Vamos ver com quantas energias eu destruo o hall de vento com esse meu novo time. Falando um pouco sobre o evento passado e sobre os acontecimentos passados, que pra quem viu o vídeo que foi deletado do canal vai entender. E quem não viu também não precisa ver mais, porque eu excluí o vídeo por motivos que o vídeo não precisava ficar no ar. Eu fiz uma sacanagem com o pessoal da Cabeças Verdes aí, eu tirei sarro deles por causa de uma treta na comunidade lá. Mas eu também não quero ficar com vídeo de treta no canal e acho que não é interessante pra ninguém, não é um conteúdo bom. Tanto que eu nem monetizei o vídeo e apaguei. Deu muita repercussão e tal, a galera viu bastante o vídeo, deu 300 visualizações em muito pouco tempo. E eu não vou deixar o vídeo online também pra ficar nutrindo treta. Queria inicialmente pedir desculpas e parabenizar o pessoal da Cabeças Verdes lá, porque foi uma tropa brasileira que ficou em quarto lugar. Os caras conseguiram ganhar épico. E eles ganharam épico com uma estratégia que eu venho falando aqui há um ano. Uma coisa que eu acho muito interessante e que eles estão conseguindo fazer, assim como a gente faz em muitos eventos. E agora a gente tá com uma tropa, com uma galera que foi bem construída, a galera tá bem, bem, bem unida, bem foda também. E eles conseguiram fazer isso de uma forma que eles já estão juntos há muito tempo lá e tal. A tropa é antiga, eles têm uma união legal, assim, pá. E eles juntaram energias numa tropa fake. E... numa tropa fake não, mentira. Em contas fakes. E gastaram essas energias e depois colocaram outras contas com mais energias e tudo mais. Todo mundo sabe que eu tenho três contas. Já postei vídeo com as três. E é uma coisa muito legal de se fazer. É você... Gasguei, perdão. É você guardar energias. Dois eventos que valem agora por energia. E não é nem por gold gasto, não é nem por dinheiro gasto. São dois eventos que valem... Que dão troféu por você gastar energia e não... E não por PR, nada assim. É o Arena e o Battle Royale. Então, são dois eventos que como mudou a estratégia... Opa, tá certo. Como mudou a estratégia de uns tempos pra cá, eles ficaram valendo a pena pra qualquer tropa. Então, você não precisa ter um PR 500 pra conseguir ganhar super ou então até ultra nesses eventos. A gente tava disputando ultra pela CDZ. Só que a gente decidiu que seria muito arriscado a gente talvez usar as nossas energias gastas. E talvez ficar ali, sei lá, em 61 e tal. Quando a gente disputava ultra pela CDZ, a gente já ganhou um ultra. A gente fez três eventos batendo na trave e isso nos deu uma certa experiência de que às vezes não vale a pena você se esforçar, sendo que não é garantido. Então, a gente tá aguardando energias pra um próximo Arena ou pra um próximo Battle Royale. Onde, sei lá, pelo menos 20 pessoas tenham no mínimo umas 600, 700 energias. E o Arena é mais tranquilo você fazer isso porque você vai conseguir atacar as 600 energias de qualquer forma. Já no Battle Royale, você tem uma única chance de fazer isso. Porque depois a sua tropa vai crescer alto e vai pegar umas defesas mais altas. Aí você não vai conseguir destruir todo mundo, né? Então, talvez seja mais arriscado. Então, a gente tá muito mais inclinado a esperar o próximo Arena que vai demorar, sei lá, quanto tempo. E pode ser mais de 30 meses e já vai ter gente com muita energia. Tem cara na nossa tropa que tem 3 mil de energia em conta fake. E isso daí é uma estratégia que eu não ficava falando... Sem... E como você consegue ganhar um... Sem gastar de... Dinheiro para seus times sem... Gastar de... Nessa época, a Cidência dava o dinheiro de... Cada um dava 10... Todos os 200 reais... Um... Um... Mais alto. E aí... E aí... Muita gente e tal... Ontem eu tô falando dos caras do Cabeça Verde, não tô falando... Meu, eu falo... Falei... A mesma estratégia que muitas tropas brasileiras... Vocês têm usar... Eu, o Michael e o Renan... A gente tava trabalhando que ajudou bastante a gente... Inclusive... Inclusive... Você vai voltar... Onde aí... Jiu-Jitsu... É na sua vida pessoal... Que você... Seja errado... E... Inclusive... Queria ter feito... A gente juntou uma galera que agora... Finalmente... A galera... Dois meses juntando energia... Em alguns... Alguns eventos... A gente acabava nem pegando... Pegando super... Fazendo outras coisas... Então... A estratégia da CDZ... Nesses últimos seis... Meses... Depois... Foi assim... A gente... Porque... A gente ficou... 25 eventos... Ganhando super em todo evento... Então tinha gente que ganhava super... Mas não tinha... Nem... De evoluir... Porque a gente saia de um evento... E aí a gente pensou... Vamos fazer o seguinte... Vamos... Focar... Na... Em aumentar o time de todo mundo... Nesse meio tempo... A galera foi evoluindo... Tropa 2... É... 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 Eu não entendi... Eu subi de level? Ué... Eu não entendi... Porque o... O game estava falando aqui... Então agora... A gente está com uma união legal... O pessoal da... Cabeças Verdes... Conseguiu fazer isso... Num tempo diferente... A galera lá da... Da tropa do... E... Slagzinha aí... É... A galera... Tomara que esse vídeo não trave... A galera da tropa do... E... Maravilha hein... Odeio quando isso acontece... A galera da tropa do Rodrigo... E do Sandro... Também estão fazendo isso... Os caras estão guardando energia... Em contas... Inclusive um monte deles lá... Da tropa do Rodrigo e do... E do Sandro... Saíram da CDZ... Então são caras que pegaram... Muito o que eu falava... Pegaram muito o que o Sandro falava... É... Tava... Fazendo... Nossa... Como colocar em prática... Essas... Essas... Então cara... Como energia é só... Conseguiram colocar em prática... Então... Então... Fez tropa nova aí... Que... A... Tinha falado no antigo... Battle Royale... Que é assim que funciona... Então se você conseguir... Ter uma... De juntar energia... Dos... Dias... Os... Membros de... Ter... Frutos a longo prazo... Tô trabalhando bastante... Também Isso daí é o que Tá Jogando bastante Tibia Tô jogando muito Vainglory Eu não gosto de bosta E E nenhum dos três presta Então é foda por causa disso Nenhum dos três computador presta Então é Aí Eu Eu vou ter o meu Ultra Drain Alpa, peguei os dois Ultra Drain E eu vou Eles vão chegar daqui a 14 dias Porque a conta que eu tô na Na Peguei os Ultra Eles não são É Vou colocar a conta e vai demorar pelo menos 15 dias aí Pra chegar Essa parada pra mim aí Então Vamos, vamos Mas cara Nossa, eu tô ganhando energia Batacando Uhau Nossa, eu tô com 21 energias Cês tão vendo ali em cima? Minhas energias tão aumentando Ué Que doido, véio Coisa maluca Bom, isso aí não era esperado, viu gente Isso aí é uma coisa que eu não sei Por que tá acontecendo Se alguém souber o que que está A sucedendo aí Me conte Porque eu ganhei energia De uma forma que eu não estou fazendo Nenhuma coisa errada aqui Eu nem sabia que eu ia ganhar energia com isso Mas demorou Espero que esse vídeo não tenha ficado travado Como vocês sabem eu vou subir ele travado de qualquer forma Teve um vídeo que ficou travado que eu não subi Eu falei que eu ia subir, mas não subi Porque era conteúdo repetido E nem valia a pena Então voltando a falar do Arena Eu não gravei vídeo do Arena O Arena é o evento que eu mais gosto de jogar Joguei bastante ele na quinta e na sexta-feira Depois no final de semana Eu sempre falei muito E aí eu até falei pros caras Mano, vocês vão se matar aí Esse evento eu não vou poder fazer muita coisa por vocês A gente decidiu guardar as nossas energias Pra um próximo evento Conta três Então é uma coisa aí Eu tô contando uma estratégia Que vai beneficiar muitas tropas A ideia Ah, mano, vai dar tempo Ah, não vai dar tempo Puta merda Faltou merda Faltou três Snipe É... Vai transformar Vai transformar os eventos Somente o Arena Né, o Arena Vocês entenderam esse tratamento E tinha muita gente ainda Nessa Arena Que foi o segundo E com a TVT E com a TVT E com a TVT E com a TVT Pra fazer voz TVT Tanto Um minuto Os caras ganharam o épico E dois ultra Então vale muito a pena Se ganhar Um Um raro no individual E a sua Tropeira Ganhar um ultra Né E um épico Os caras ganharam dois épicos Dois ultras Então O time deles Vai ficar muito mais fortalecido Pra eventos Tipo um TVT Provavelmente Eles nem tem que gastar dinheiro Pra ganhar um super no TVT E se eles quiserem Colocar Aí no Em algum evento Tipo um dominion Que eles sempre são Eles vão Colocar muito menos grana Do que se eu E a minha tropa Fossemos colocar Então parabéns Pra estratégia deles Eu não quero Não quero deixar Nenhum resquício De treta Aqui no ar Quero parabenizar As tropas brasileiras E mostrar pra vocês Como é possível Ganhar Alguma coisa Nesse jogo Com Sem gastar dinheiro Eles são um ótimo Exemplo De que você consegue Não gastar Ou gastar pouco E conseguir Seus objetivos Dentro desse jogo Só que é aquela coisa Que eu falo Pra todo mundo Há muito tempo Que tem até uma galera Que me critica E fala que eu tô chorando Não Você tem que ter Muita Entrando Todo dia Pegando Quintas Coisas E tal É chato Pra caramba E as vezes É deprimente Porque você tem que fazer Sempre as mesmas coisas Todos os dias Aí ganhou um raro Tá vendo Tá vendo Ficar fazendo essas quests Também na passada Terminou arquiteto Essa semana A gente nem vai terminar Porque o de pedra Por último A gente vai ficar Dezesseis horas Pra destruir aquela porra A gente até consegue Mas qual que é a Por que? Sabe? Por que a gente vai demorar Dezesseis horas Se tem que dezesseis horas Quantos especiais Você não pega no tempo perdido? Quantos pets Você não upa? Saca? Então não vale a pena Isso é uma das coisas Que eu critico no jogo Porque você demora Dezesseis horas Pra fazer uma coisa E ganhar três aditivos de vida Ontem a gente fez O de Olha lá Veio dois de fogo Ontem a gente fez Dois cristais A gente demorou Meia hora Pra cada um aqui E foram justamente Os dois mais fracos Aí é mó chato Tá ligado? Porque aí Depois agora o de vento A gente vai demorar Umas quatro horas Pra destruir E aí vem pedra e água Mano pedra e água A gente nem sabe Qual que vai ser a posição Dos dois Mas eu sozinho Demorei doze horas Pra destruir o cristal de água Porque eu tenho Duas contas com PR 350 a mais Que são de planta E agora inclusive Se eu quiser passar Dois pets dessa conta Pra outra conta Eu vou ficar com Quatro cem No time de planta Lá E quase quinhentos Car no time de planta Aqui Porque eu tenho O swap E o crush Que eu poderia Passar pra lá E ficar batendo No cristal de água Mas mano É um puta saco Aquele dia Que eu destruí O cristal de água Eu até falei Pra galera Mano Vamos guardar Essa energia E tal Não precisa ficar Destruindo muito Porque eu consigo Levar sozinho Eu tava em casa Tava mais tranquilo Tinha passado Final de semana De trabalho Então eu tava Na minha semana Meio que entre aspas De folga Porque eu nunca Tenho folga Nessa vida Felizmente Também Porque eu gosto De trabalhar E aí Eu consegui destruir Agora essa semana Eu não tenho como Fazer isso Não dá pra eu Ficar batendo Trezentas horas Por dia Num negócio Que não vai me levar Nada E vai me dar Sei lá Eu ganhei dois Aditivos de recuperação Até uso Aditivos de recuperação Pra muito boss Eu já falei pra vocês Vocês tem que usar Essa porra aí Quando vem um boss No extremo Eu sou o cara Que vai lá Destruir o boss No extremo Com PR300 E tem gente Que não destrói Porque eu tenho Setenta Aditivos de cura E de recuperação Coisa que a gente gasta Ganha toda semana Tem gente que não usa Eu já mostrei Três até Usar os aditivos De uma forma positiva Então A galera Tem que Tem que absorver Essas informações aí Então esse vídeo aqui É um vídeo mais informativo É um vídeo que eu Abri um pouco mais As estratégias Que já todo mundo Sabia, né Então é Também um pouco Pra não ficar Ninguém achando Que eles estão Bugando energia Bugando gold Porque ontem Várias pessoas Me perguntaram Essa questão De clonagem de patch Eu não sei se existe Eu não Não manjo disso Vocês podem ver Que se eu manjasse Meu time já estaria Crescendo gradativamente Aqui E não tá mais Tá estagnado Há muito tempo Que tá Que tá Crescendo Prodé de troca Vocês podem entrar lá No BC Rank Vocês vão ver Inclusive Várias trocas minhas Sendo feitas Tal Inclusive Eu vou pegar Mais um Beer Beer Booth Não Mais um Ultra Desse Que eu vou trocar Por dois Vou pegar Mais dois Drain Vou pegar Esses dois Caralho Lá no BC Rank Também Vai mostrar Que eu vou pegar Mais outros dois Ultras Daquele Drain E aí meu time Vai crescer mais Apesar daquele Ultra Ainda não ter Evolução E aqui Eu tenho Feeder Pra todos Os meus Pets Eu já tenho Feeder Pro Feroz Pro Swap E o Rei E eu também Tenho pets Na conta Dois Lá No DDD Que tão lá Eu troquei Meus pets De Dominion Porque eu não quero Mais participar Do Dominion Apesar que eu tô Com cinco Ultras Evope Então dá pra ajudar Se precisar Mas Dominion É um evento Que você tem Que gastar Muito dinheiro Ou então Você tem que ter Eu já tenho que juntar Três mil energias Lá na conta Do DDD Só que aí pra isso Eu teria que ter Uma tropa Que fosse dominar As torres Sempre Então Eu pensei Mano Vai demorar muito Eu não quero Participar de outras Tropas Já me chamaram Pra muita tropa Top 50 E eu não quero Ficar participando Eu já participei Cinco meses Da Skyline Junto com a CDZ Eu ganhava Super e Ultra Então Montei meu time Assim Saca Teve um evento Que eu ganhei Ultra pela CDZ E Ultra pela Skyline Então eu não quero Mais participar Disso Eu não tenho tempo Tem uma galera Que fala Mano Vem aí Cola com a gente Eu não quero Abandonar a CDZ Eu tenho um projeto A longo prazo Com a galera E tá dando super certo No último evento A gente ficou Eu tenho até Chance de entrar Em outras tropas Sei lá De usar todas as minhas Estratégias Eu não quero Também não tenho tempo Eu nem sei Por que eu tô falando disso Mas é isso aí Então Meu Com a vinda Desse novo Ultra Que é o Drain Nossa Fiquei até feliz Deu até uma animadinha Mais de jogar Por causa desse Drain Esse Drain Esse Drain Ele vai O Boss De água Assim Tá ligado Que bate Dá uma maldade Muito feroz No último Teve um evento Que o Boss De água Tava dando Uma maldade Gigantesca E eu tinha que Colocar o King Né Agora Por alguns tempos Talvez o King Seja um pouco Inútil Aí nesse 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 processo Eu vou Colocar o Drain Então eu vou ter Muito mais vida É o melhor Ultra De planta Se não me engano Se não for Um dos melhores Vou ficar Bem forte O sapo rei Infelizmente Vai ter Que dar Novo Ultra Que virá Eu vou evoluí-lo E vou Opa-lo E aí eu vou Ter que arrumar Agora Vou ter que esperar Sair a segunda evolução dele Eu ainda não sei Agora eu vou ter que arrumar 150k de pedra E os E os Cristais Que é o que vai Mais Cristais E não tem nada Pra ganhar pedra Muito fácil Eu não sei Ganhar style e energia Pra caramba Todos os dias Então pode Meu time vai Demorar muito Pra evoluir Então vamos Vamos acompanhando Vocês ainda tem Muito pra ver E vai ser isso aí Meus RBush Eu não tenho Como upar Porque eu não vou Ficar gastando Ultra E super Também Não tá Super não dá RBush Em Ultra Direito Talvez Meu time De vento Esse time De vento Aqui Acabe Evoluindo Ele primeiro Tem o Feeder De todos Os Clampions É mais fácil Colocar tudo isso Aqui na segunda evolução Tem o feeder Do Bro Também Tem o feeder De tudo isso Aqui Tem o cristal Pra caramba Tem o cristal De fogo Eu tenho Muito cristal De fogo Inclusive Esses cristais De fogo Eu acho Que eu vou Utilizar Eles Pra Pra upar Porque Eu tava Com Eu tô Com um monte De Rosaleta Né E eu quero Ter vários Teams Que eu trocar Feeder Feeder Dele E esse Aqui É o Super Mais forte Que existe No momento E eu achei Ele muito Bonitão E como Eu troquei Os meus Ultras De fogo Como vocês Já viram É Eu vou Eu vou Evoluir Esses Ultras De Eu vou Evoluir Esses supers Aí Pra deixar Meu time De fogo Mediano Mais ou menos Como Um épico E De Vento Que eu vou Colocar nesse time Só Exclusivamente Para boss E cristal De pedra Porque ele vai Me dar mais Vida Porque o Clampion Ele tem um ataque Muito forte Mas ele tem Pouca vida E o Sabotador E o O É Clampion Então por mais Que ele não seja Sabotador Ele é um Clampion E aí o único Diferente aqui É esse Que é o que me Dá mais Vida Inclusive Letal 6 Então É meio complicado Né Tipo Esse time aqui Tem muito ataque Mas tem uma defesa Que é horrível Tanto que o pé Mano As minhas energias Estão Tô com 23 energias Ali Eu não sei O que aconteceu Fazer nada Tá ganhando energia Aqui Não sei se Então Falei demais Nesse vídeo Olha lá Ele tem um ataque Muito Tem uma energia Muito Mas uma vida Muito fraca Né Olha lá Tem 50k Life Cara Com 11k De ataque Depois tem 19k De ataque 10k E 100k De life Vamos ver O de água Tem 15k E 87k Life Olha lá Então Daqui pra frente O que tá vindo Tô Tentando trocar Esses Desses sapões Aqui Eu vou trocar Por 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 Maker E mais Mais Eu vou começar O pause Reboot Aí Sei lá Vou tentar O pause Reboot Tentar aumentar As Os Bragg and Night Aí Vamos ver Mano Então As Rosaleta Tem um monte Desses aqui Que é o Quick Strike Eu queria fazer Um time de Quick Strike Contra um time de Drain Ou Snipe Drain e Snipe São a mesma coisa Basicamente A diferença deles É que o Drain Rouba A mesma Porcentagem Né 550 E Super Claro E E eles Têm As mesmas rodadas Bom Esse aqui é o Beer Que a gente ganhou No último evento 550 também Só que ele recupera a saúde Então Eu queria fazer Eu fiz Faz um ano Que eu to Snipes São 5 Snipes No time 5 Quick Strikes Ou então 3 Quick Strikes 3 Snipes E 2 Swaps Pra fazer os testes Pra ver qual que bate mais Se alguém já fez Se alguém já conseguiu montar Esses times aí Dá um toque Né Vamo ver E um dos 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 Ultras Vai ser Eu Vai ser um Quick Strike Só que eu não vou ter Como evoluir ele Eu vou ter que gastar Um Quick Strike Pra Pra fazer a segunda evolução Do Desse Ultra Novo Que veio aí Eu não sei o nome dele Esqueci o nome dele O Romouse Mano É o maior pet bonitinho Tô apaixonado Por aquele pet Um puta ataque Vai melhorar bastante Meu time Bom Esse aqui Esse aqui tá pra trade Também Se alguém quiser O Marcos 3 Inclusive eu tenho que tentar Trocar ele por Ultra Vamo ver se eu consigo Eu já me desfi de muitos Ultras Dispete Royale Também inteirinho Pra pegar a Ultra Pra ficar evoluindo Eu tô trocando muitos De evento Por Ultras R Por isso que meu time tá assim Cês vão ver Meus times foram todos Mantelados Troquei meus dois Ultras De Domínio Isso aí são coisas Que vocês já estão acompanhando Faz tempo Bom, esse vídeo já ficou longo demais Espero que vocês tenham curtido Curte, compartilhe Com todo mundo Mais uma vez Parabéns pra Cabeças Verdes E vamo lá Estratégia é tudo nessa porra Desse jogo Valeu, falou Tchau, tchau Fuuuui